Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quarta-feira do Repórter NBR. O Brasil começa a mostrar sinais de recuperação na geração de empregos formais. Em julho, o país registrou saldo positivo pelo quarto mês consecutivo, com quase 36 mil novas vagas. A construção civil foi um dos destaques na geração de empregos em julho. Depois de 33 meses consecutivos com resultados negativos, o setor criou 724 postos de trabalho formal no período. Já a indústria de transformação, que inclui a produção de automóveis, foi a principal responsável pelo resultado positivo de julho, com a criação de 12.594 vagas. Julho foi o quarto mês seguido, com resultado positivo na geração de empregos. Foram quase 36 mil novas vagas formais. E a expectativa do governo é que esse número continue crescendo até novembro desse ano. Eu acredito que vem números melhores em agosto, até porque vocês vejam que a construção civil, que nós estávamos há 33 meses com números negativos, né? Agora nós apresentamos aí números positivos na construção civil. Mas com certeza serão números melhores. Melhores que julho. E o Brasil não vai ter números negativos mais de emprego. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou os dados e afirmou que o Brasil está vencendo o desemprego. No mês de julho, 17 dos 25 subsetores da economia empregaram mais do que demitiram. O setor de serviços empregou mais de 7.700 pessoas. Já o comércio criou outras 10.100 vagas formais de empregos. E a agropecuária gerou mais de 7 mil postos no mês de julho. No acumulado de janeiro a julho de 2017, o saldo de vagas de emprego é positivo. Foram quase 104 mil novas vagas. No mesmo período do ano passado, o número era negativo em mais de 623 mil vagas. E a liberação do FGTS das contas inativas teve reflexo direto na economia, o que, segundo o governo, melhorou o consumo e estimulou o mercado de trabalho. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o saque das contas inativas terá um impacto positivo de 0,61 pontos percentuais no PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. Com o saque das contas inativas, foram injetados 44 bilhões de reais na economia. Esse dinheiro, o trabalhador teve o direito de usufruir desse dinheiro da forma que fosse mais conveniente para o trabalhador. Ou pagar contas, o que é importante, que faz parte do conjunto do mercado. Ou utilizou desse dinheiro para fazer investimentos. Fazer investimentos. E o reflexo nos traz aí no crescimento do emprego, principalmente na indústria da transformação. A modernização trabalhista, sancionada recentemente pelo presidente Michel Temer, vai contribuir para impulsionar a geração de empregos no país. A afirmação é de uma pesquisa feita por um dos maiores bancos do país. E quem explica é o repórter José Luiz Filho. O estudo feito pelo maior banco privado do país compara as posições ocupadas atualmente pelo Brasil no ranking de competitividade global produzido pelo Fórum Econômico Mundial e prevê a evolução do país nessa escala após a entrada em vigor da nova legislação trabalhista. De acordo com a pesquisa, no critério eficiência do mercado de trabalho, o Brasil ocupa hoje a posição número 117, de um total de 138 países. O estudo defende que com a modernização da CLT, podemos dar um salto e chegar à posição número 86. Em comparações internacionais, hoje o mercado de trabalho brasileiro é pouco flexível, tem custos elevados e relações entre empregados e empregadores ineficientes. O advogado Marcos Untura, especialista em direito do trabalho, entende que a rigidez da lei em vigor no Brasil há décadas dificulta a geração de empregos e a competitividade do país. Essas novas modalidades de contrato de trabalho, as opções que foram trazidas para dentro da negociação coletiva e o campo até da negociação individual, quer dizer, o que pode constar de um contrato de trabalho, né? Isso tudo foi bastante dinamizado, foi bastante melhorado com a reforma. Então, com certeza, as partes poderão ter, né, trabalhadores e empresas poderão ter muitas opções, várias opções de regimes de contratação. Para os autores do estudo, a reforma apresentada pelo governo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer, pode ajudar a aumentar a produtividade, a demanda e a oferta de trabalho. A estimativa é que, com a modernização da lei trabalhista, o PIB per capita brasileiro cresça 3,2% nos próximos quatro anos. Eu tinha expectativa que nos próximos dois anos, com a nova modalidade de contrato de trabalho, preservando direitos, com a segurança jurídica, o Brasil tem capacidade de gerar 2 milhões de empregos. O governo e o setor produtivo estão convictos de que a nova legislação, aliada à retomada do crescimento, vai melhorar as relações de trabalho e ajudar a reduzir o desemprego, que hoje assola 14 milhões de brasileiros. Traz aspectos positivos de confiança na contratação, de redução de litígio, de maior nível de negociação no âmbito do ambiente de trabalho, para todos os setores da economia. Além de desempregados, o Brasil tem atualmente 45 milhões de trabalhadores sem carteira assinada e quer, com a nova legislação, criar mais de 10 milhões de empregos formais, algo que pode se tornar realidade com a regularização de algumas modalidades de trabalho. É fundamental para trazer para o contrato de trabalho formal todos aqueles trabalhadores que não têm uma jornada de trabalho contínua, mas que têm sim direito a férias, têm direito a salário mínimo, têm direito a décimo terceiro, repouso semanal remunerado. Queremos formalizar todos os trabalhadores brasileiros que acordam cedo e têm que ter os seus direitos garantidos. E uma das alterações da nova legislação trabalhista é o fim do chamado imposto sindical, que correspondia a um dia de trabalho e era cobrado uma vez por ano de todos os trabalhadores com carteira assinada. Hoje, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, descartou a possibilidade de ser criada uma nova contribuição sindical obrigatória ou qualquer outro tipo de imposto que possa exceder o valor do que era cobrado anteriormente. Imposto sindical, a Câmara votou, não existe possibilidade de votar imposto sindical obrigatório. Não haverá contribuição maior do que o imposto sindical. Está sendo estudado a possibilidade de permitir que a convenção coletiva uma possibilidade de permitir que a convenção coletiva defina uma contribuição para suprir as despesas da convenção coletiva com direito à oposição. Imposto sindical obrigatório passou, no Brasil não vai ter mais. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado Conselhão, passou a tarde reunido no Palácio do Planalto. O ministro da Agricultura participou dessa reunião e disse que o caráter multidisciplinar do Conselho colabora para o desenvolvimento de políticas públicas em todas as pastas. A gente fica sempre olhando a nossa pasta, agora mesmo o secretário Rachid está fazendo uma explanação sobre a possibilidade de simplificação no recolhimento de impostos, a junção de vários impostos, criar um ambiente de negócio melhor para o Brasil. Nós estamos vivendo uma crise econômica bastante grande e essa crise tem demorado mais porque o nosso sistema é um sistema muito difícil, muito burocrático, se demora muito para fazer as coisas. Então, aproveitar esse momento, fazer algumas mudanças é importante e a economia com certeza vai agradecer. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.